A sessão do último dia 12 de fevereiro dessa semana movimentou a Câmara de Tejupá. Os vereadores votaram o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que opinava pela desaprovação das contas do ex-prefeito Valdomiro Mota referente ao exercício de 2016. O relatório apresentava apontamentos nos quais os conselheiros se basearam para opinar desfavoravelmente a aprovação das contas do ex-prefeito. Um déficit orçamentário de 0,16% que corresponde, Lucas, a R$ 30.046 de gastos. Além do arrecadado, foi um dos alvos dos conselheiros para desaprovar a conta. E teve a defesa, foi um trabalho, fizeram uma sessão de Câmara justamente para debater sobre esse valor. A defesa expôs as contradições do relatório final por 50 minutos que rebateu todos os apontamentos do parecer e deixou todos os vereadores confortáveis para votar contra o parecer e aprovar as contas. Após a defesa, o presidente da Câmara, vereador Agnaldo da Costa, colocou em votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que foi rejeitado por maioria simples dos membros da Câmara de Tejupá. Em seguida, o presidente colocou em votação o decreto legislativo pela desaprovação das contas do ex-prefeito Mota referente ao exercício 2016 do último mandato. O parecer foi derrubado por seis votos e com esse resultado as contas do ex-prefeito Mota referente ao exercício de 2016 foram aprovadas pela Câmara de Vereadores de Tejupá. Se as contas fossem rejeitadas, o ex-prefeito ficaria inelegível e não poderia concorrer às eleições desse ano já. Quem fez a defesa foi o nosso companheiro Marcelo Ortega, que fez a defesa e livrou, salvou o prefeito de uma ineligibilidade, o Chibani. Porque os apontamentos do tribunal aqui mostram um certo rigor, né? R$ 30 mil para o município, podemos achar que é até que significante. Mas o rigor está sendo apontado e... Agora o Marcelo fez um trabalho bonito, né? Ele mostrou, ele conseguiu reanalisar junto com os vereadores todo o processo, conseguiu convencê-lo de que era viável a aprovação e parabenizar o Marcelo pelo trabalho. Muito bem.